Pessoal, tenho aqui uma mensagem de um coreano para vocês. Ouçam. Rumo ao penta. Rumo ao penta. Rumo ao penta. Vamos. Português. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Isto é este termo que é assim. Eu já tenho estado a falar com vocês para aí há dois dias. Eu agora tenho de me lembrar que vocês ainda não sabem nada. É assim, eu estou em França neste momento. Eu vim passar este fim de semana com a sexta-feira e assim a Paris. Hoje é domingo. Eu fiz vlog de sexta e de sábado. Esse vlog vai sair para aí na... Na quinta-feira, sexta-feira. Talvez no sábado, não sei. Para aí quinta ou sexta deve sair. Hoje, este vídeo é à parte. Porquê? Eu agora a seguir fazer visita guiada com o meu pai ao estadio de França. E que estádio é esse? Perguntam vocês. É nem mais nem menos o estádio onde Portugal foi campeão europeu com o golo do Eder. Sinto o casaco que eu comprei ontem. Sinto. Estou muito apaixonado mesmo. Mas já, nós agora dimos despeixar porque tenho que estar lá perto do estadio de França para ir às dez e meia. Nós temos que ir para o almoço ainda. Por isso já, e agora vou dizer com um youtuber que eu adoro, meu. Diz boia vezes. Roll the clip. Vejam quem está ali, meus putos. Vejam, ali ao fundo. Conseguem ver este coisa aqui? O estádio do Paris Saint-Germain com o Neymar Junior. Ontem encontrá... Não, estou a usar. Não encontramos o Neymar. Estou a usar. Pessoal, já estamos na estação do metro. E daqui a poucos minutos vamos entrar no sítio onde se pode cantar. E foi o Eder que es... Meu, saímos do metro. Está a se ver. Boa, meu. Mas o estádio é aqui, vejam, vejam. Já se vê o estádio. Aqui o estádio. Eu não sei se estou no mundo melhor, mas está a se ver muito. Eu tenho que estar com isto tudo metido na cabeça, mas só tenho uma coisa a dizer. E foi o Eder que es... Pessoal, como é óbvio, eu trouxe uma cena de Lisboa só para vir aqui. Eu não usei isto nem na sexta, eu nem sabe, mas só para vir aqui. Ele é representado por todo lado. Ele é representado por todo lado. Vamos ver aqui. Bem, agora nesta entrada o homem começou a falar francês. Deve de ser como pai, porque eu só sei dizer-lhe-me à pele noni e o i, e o bonjour. Ficam por aí. Mas a dedica ainda vai ser em inglês. É muito mais fácil. Agora em francês é que não o peixes, não o peixes. É de má pele. Um, dois, três. E foi o Eder que eles foram. A mãe já teve esse serviço. A mãe manda o satélite. Isto é Portugal. Portugal e... Esporos com o caminho fim. Cair. Ali naquela bancada estavam os grandes portugueses. Quando o Eder ali... Foi na mais ou menos naquela zona. Agora não há baliza, mas foi mais ou menos ali. Tens era tirar a cabeça. Legal. Foi mais ou menos naquela zona. O Eder marcou o golo. E estavam aqui os bancos, né? E ai, foi canta a festa. Ela perguntou-nos as nacionalidades, tipo, a toda a gente do grupo. E, ah, ouviu-se Alemanha, Espanha, Itália, Coreia do Sul, tudo. Quando chegou à nossa vez, eu disse... Portugal. Ela mudou o ex, porque ela estava bem sorridente. Ficou só, tipo, com cara buense. Ai... Passado dois anos... Que azia. Que azia. Nós agora vamos passar por uma prisão que eles têm aqui em um estado. É, eles têm uma prisão aqui em um estado. E aqui que eles tiram aquelas fotos, tipo, de frente e de lado. Como este é um estádio neutro, os dois balneários são iguais, exatamente iguais. Normalmente eles pintam a cor do balneário conforme a cor da equipa. Aqui foi onde teve a seleção francesa. Quando ganhou a final ao Brasil, em 88, no Mundial, mas também o Briefing. Pô, não foi. Que teve a seleção francesa quando perdeu contra Portugal no Euro 2016 na final. Pessoal, tenho aqui uma mensagem, de um coreano, para vocês. Ouçam. Rumo ao penta. Rumo ao penta. Rumo ao penta. Rumo ao penta, mano. Português. Bem-fica. Perguntei-lhe e já, foi aqui com o final, com a toda ação, porque foi bem que ela disse que nesse momento estava a chorar, mas fiquei bem, tipo, hum, coitadinho. Mas, pois é, ficámos amigos. Mas, já foi aqui que o Ronaldo levantou a taça, meus putos, veja. Nesta zona. E, já, meus putos, está feito. Espero que tenham gostado. Eu gostei bem desta zita guiada. Fomos campeões da Europa. Aqui, pessoal, nós fomos campeões da Europa. Aqui, meu. Neste estádio. Nós fomos campeões da Europa pela primeira vez, com o gol do weather. Já, também foi um estádio bem bacana e a zita guiada foi excelente, meu. Ok, agora eu regresso para Portugal, mas já devo pôr no segundo vídeo, no segundo vlog. Eu queria mesmo só fazer um, à parte, para vos mostrar este sábio, onde fomos campeões da Europa. Eu não me canso de dizer isto, não. Onde fomos campeões da Europa. Deve ter sido uma festa brutal aqui, meu. Entretanto, aquele coreano que apareceu, ele é da Coreia do Sul. Aquele coreano que apareceu a dizer rumo ao Penta. Isso foi o que lhe pedi, claro. Como eu tinha o gás com o do Beifica, ele perguntou-me, are you from Lisbon? Mas, já, depois, ele disse que era do Beifica e que acompanhava muito o futebol europeu. Principalmente os jogos do Tottenham, que era o que ele gostava mais. E gostava muito de Jonas e de Luizão. Depois também lhe falei no PIS e ele disse que conhecia também. Mas, já, pessoal, espero que tenham gostado desta visita à guiada, aqui ao Estádio de França, em Paris. O resto do vlog, até chegar a Portugal, eu já ponho no vídeo que eu vou pôr daqui a 3, 4 dias. Onde está também a sexta-feira e o sábado e isso tudo. Depois vocês veem. Por isso, já, espero que tenham gostado e olhem. Ficaram.